Bom, queria primeiro dar boa tarde a todos, agradecer por me assistirem, me chamo Daphne, médica também da clínica, e eu vou apresentar esse trabalho que foi publicado em março agora nessa revista online, é um trabalho de um grupo... Estão querendo te usar como garota propaganda, hein? Doutora Bia, corta o microfone aí, corta o microfone aí. E a gente tem uma carinha por você também. Daphne, você consegue cortar o microfone? Eu não. Se tiver como anfitrião, consegue. Ah, eu não tô como anfitrião. Acho que ela cortou o microfone agora. Ah, então beleza, vai lá, segue aí, Daphne. Bom, beleza. Então, eu vou apresentar hoje esse trabalho que foi publicado recentemente nessa revista online, Reproductive Biomedicine, por esse grupo belga, tá? Então, qual que é o objetivo desse trabalho? Ele primeiro identifica alguns obstáculos para a reprodução assistida, como uma taxa de sucesso relativamente baixa, possíveis efeitos a longo prazo, que podem, segundo ele, ser contornado por uma alimentação, uma suplementação nutricional, que ele até tem um artigo que ainda vai ser publicado. E, principalmente, ele fala sobre o custo do tratamento. Que ele sugere solucionar, ajudar a solucionar o custo da parte laboratorial com esse projeto, o The Walking Egg Project, que é uma organização para ajudar o acesso da reprodução assistida nos países desenvolvidos, bem interessante. E ele fala também, principalmente, do valor do estímulo ovariano, que é alto, e tenta solucionar essa questão. Então, o estímulo convencional é a primeira fase do estímulo ovariano, que é responsável pelo recrutamento e crescimento, em geral, feito por FSH ou análogos. A segunda fase, convencionalmente, trata-se com FSH ou HMG, com FSH recombinante e o antagonista e o trigger. Nesse trabalho, ele vai substituir, eu vou falar um pouco mais para frente, como, no protocolo, essa segunda fase, que é a fase folicular tardia, por o HCG em baixa dose com o antagonista, mas eu não bloqueei. Então, a ideia é que o folículo antral, ele recebe, ele primeiro sofre seleção pelo estímulo do FSH nos receptores da granulosa, e os folículos, conforme eles vão crescendo, vão apresentando também receptores de LH, além das células tecais, também na região da granulosa. Então, o folículo crescendo, produzindo mais estrogênio, tanto o FSH circulante quanto o estrogênio circulante, e o crescimento folicular faz com que receptores de LH começam a aparecer na granulosa da célula. E, conforme ele vai crescendo, vai tendo mais receptores. A ideia do trabalho é que esses receptores de LH, o LH possa ser suficiente para manter o crescimento e a maturação folicular, independente desse suporte de FSH. No entanto, como o LH é caro e o objetivo do estudo é diminuir o custo, ele propõe usar o HCG no lugar do LH. O HCG, ele tem o FSH, o LH e o HCG são estruturas muito semelhantes, são glicoproteínas de duas subunidades, onde a alfa é idêntica e a beta varia por questões de ligações de ácido, enfim, variam entre eles. No entanto, o LH e o HCG, por serem muito semelhantes, eles se ligam aos mesmos receptores, ativando eles. A diferença é que o HCG acaba tendo uma meia-vida muito maior do LH, por volta de um dia, enquanto o LH atende 30 minutos. E aí o trabalho, então, é procurar usar o HCG, mimetizando, fazendo efeito do LH, que eu vou explicar mais pra frente. O pré-requisito pra entrar nessa pesquisa foi ter uma indicação médica pra FIV e ICSI, que eles não detalham exatamente, ter menos do que 40 anos, ter tido até 3 tratamentos de FIV prévios, nenhuma endocrinopatia, SOP também foi excluído por ter necessidade de dosar o FSH diferente, de ajustar. As pacientes foram randomizadas em dois grupos e esse trabalho começou em 2014 a 2015 nessa clínica em Guedes, na Bélgica. Como é que ele foi feito, então, a metodologia? Foram 105 pacientes divididos em dois grupos. Primeiro, eles fizeram uma dosagem hormonal pra ver que não existe nenhuma alteração, não tem uma taxa de FSH aumentada. Então, tudo dentro do conforme, seguiu. Aí, a partir do segundo dia, foi dada uma dose do Elomva e de acordo com a dosagem ali abaixo. 100 microgramas com pacientes com menos de 60 quilos, 150 com pacientes de 60 quilos ou mais. O Elomva, portanto, tendo uma meia-vida de sete dias, apenas no dia 6 foi iniciado o Orgalutran, que é o antagonista do GNRH. E ele foi, eu coloquei assim, porque ele foi mantido com dose diária a partir do dia 6, do D6 fixo. No dia 7, foi feita a primeira ultrassom pra avaliar o crescimento. E aí que vem a diferença, onde foi continuado o estímulo ovariano com o HCG, no grupo A, com dose baixa de 150 unidades dia, e no grupo B, com o Menopur, três ampolas de 75 unidades, que compõe 75 de HCH e 75 de LH. O trigger foi feito com o critério de três folículos, pelo menos com 17 milímetros. Então, conforme esse critério foi alcançado, foi feito com 5 mil unidades de HCG. 36 horas depois, feita a função e a transferência no D3. Diferente do que a gente faz, ele foi feito no D3. A metodologia, então, segue fazendo um teste de gravidez 15 dias após, por dosagens de beta-HCG sérico e progesterona. Os embriões transferidos foram seguidos à lei belga, de menos de 36 anos, e primeira tentativa é só um embrião. A partir da segunda tentativa, paciente com menos de 36 pode escolher dois embriões. Com 36 anos, pode ser dois embriões, e maior do que em 36 anos, até três embriões. O objetivo do trabalho, portanto, é avaliar a redução do FSH e o custo disso, e como que isso interfere, essa alteração no número, qualidade de ósseos, maduros, duração do estímulo, taxa de gestação, dosagens hormonais durante o estímulo, e se houve ou não síndrome de hiperestímulo. Primeiro, ele mostra como que não houve grandes alterações significativas, tanto em idade, quanto no IMC, e também na duração do estímulo, não houve diferença, no número de ósseos maduros. Então, essas informações não tiveram grande diferença na títula, entre os dois grupos. Quanto ao resultado de gravidez, eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Nesse momento, ele só diferencia, principalmente, do do fresco e do congelado, mas ele não descreve como foi feito esse congelamento, então, não descreve muito essa parte. Mais pra frente, eu ainda vou falar dos resultados de gravidez. E aqui, é uma das principais análises do trabalho, que é a versão do custo, em euros. Então, primeiro, as primeiras partes são o mesmo custo, o Elomva, o HCG do Trigger, o Argalutran também, mas o custo total por paciente, a gente pode ver que, num momento, devido ao FSH ser maior no grupo B, no grupo de FSH, faz uma grande diferença com relação ao grupo A, que usa o HCG. No final das contas, então, dá essa grande diferença, e o custo, portanto, por indução do ciclo, quando a gente divide esse número por esse, ele dá esse resultado, ou seja, 768 de HCG sobre 1000 de FSH, que acaba dando um resultado de custo de uma gestação com HCG, ser por volta de 178, comparativo com 284 do FSH. Então, o número de gestação por ciclo, a razão da gestação por ciclo do HCG pelo FSH é 1,30, e, ou seja, o HCG é por volta de 40%, 41% mais em conta do que fazendo com o protocolo do FSH. Ele mostra que o custo de gravidez por ciclo reduziu, nos valores de euro que eles usam das medicações lá, de 4.902 euros para 2.680 euros. Esses são os valores que, vou falar um pouquinho mais pra frente, mas ele já consegue demonstrar que o custo é bem mais em conta. Ele faz uma comparação da dosagem hormonal do FSH, claro que com o grupo que usou o HCG vai ter um FSH diminuído, e faz parte, porque não teve esse suporte depois, não teve nenhum problema quanto a isso. E ele faz uma comparação também da dosagem cérica de estrogênio, que foi um pouco aumentada no grupo que usou o HCG. Ele supõe que esse aumento cérico seja devido ao acúmulo de concentração do HCG, que tem uma meia-vida longa, por volta de 2,3 dias. Então, fazendo uso de 150 unidades por dia, faz um acúmulo de dose, e que dessa forma o HCG poderia talvez ser suspenso no dia 3 e no dia 5, depois que ele começa, porque mesmo assim a dosagem se manteria suficiente para fazer o estímulo entre 150 e 228 unidades. E dessa forma poderia ter também menos risco de síndrome de peristímulo variando e um custo menor. Então, isso é uma suposição que ele faz. Eu vou agora... O artigo, ele compara... Porque o N dele não é tão grande também, ele compara o resultado desse trabalho com outros três trabalhos. Eu vou falar um pouquinho desses outros três trabalhos e mostrar essa comparação logo em seguida. Então, o primeiro trabalho que ele cita, que ele compara, é esse do Bloquio, publicado em 2009, onde teve um N de 70 pacientes. Ele é bem parecido no sentido que o protocolo dele, ele faz estímulo com FSH recombinante em um grupo e entra com um antagonista no D6 fixo. E no grupo do estudo, ele também começa com o estímulo do FSH recombinante. No entanto, quando existe seis folículos maior que 12 e o estrogênio maior que 600, ele suspende o FSH recombinante e começa o HCG em doses baixas de 200. Então, o critério do Trigger é parecido, três folículos, ele transfere um embrião em D5 e tem o suporte de fase lútea, faz o beta-HCG 15 dias depois. Uma gestação clínica, para ele é considerado um BCF positivo na sétima semana. Nesse trabalho, não houve síndrome de hiperestímulo. Tanto nesse quanto no que eu estou apresentando, não teve nenhum caso. em todos esses Ns, tendo esses pacientes de síndrome de hiperestímulo. O que esse trabalho particularmente só ressalta é que o uso do HCG, nesse trabalho como variou, de acordo com esse protocolo de precisar de seis folículos, o HCG variou o uso dele de 2,3 dias até no mínimo 1,4 dias. Isso também fez com que houvesse uma diminuição no uso do FSH recombinante, então também teve uma diminuição do custo, mesmo que não tão significante, mas diminuiu o custo porque diminuíram os dias. Ele também ressalta que na dosagem hormonal desse trabalho, a progesterona se manteve a mesma, ou seja, não houve nenhum sinal de luteinização precoce, mesmo com o uso do HCG diário de 200 unidades, que pode ser considerado como 1.200 de LH. Não houve nenhum sinal de luteinização. Eu vou falar depois, comparativo, o resultado de gravidez somando todos. Esse é um outro trabalho que ele cita, que é um trabalho bem reconhecido do Filicore, em 2005, que foi publicado. Esse trabalho, que é muito interessante, tem um N de 48. Ele faz, o protocolo dele, ele faz um bloqueio longo, na fase de lute anterior, ele usa um agonista, então ele faz um bloqueio. E o estímulo que ele usa? Ele usa o FSH recombinante ou o HMG, numa dosagem de 225 ou 300, ele individualiza. E no segundo grupo, esse daqui, ele só usa o estímulo assim, e no segundo grupo, ele também diminui e substitui as gonadotrofinas por HCG, quando existem 6 folículos maiores que 12, ou estrogênio maior do que 600. Então, é bem parecido com o protocolo anterior nesse sentido de substituição nesse critério. Faz o trigger quando tem 8 folículos, maiores que 18, ele transfere 2 a 3 embriões, no D2 ou no D3, também não há emblastocisto. Faz suporte, faz lútea. Nesse caso, o HCG foi usado por 3.3, mais ou menos, dias. E também não houve caso de hiperestímulo nesse trabalho, desculpe. O que eu achei interessante, que ele ressalta bastante, é esse ambiente estrogênico que ele notou na dosagem hormonal do trabalho, e que, possivelmente, devido a esse ambiente mais estrogênico do grupo, que usou o HCG, há uma modulação dos folículos, onde há uma diminuição dos folículos pequenos, menores que 10 milímetros, e um aumento dos folículos que estavam em crescimento maiores, de 14 milímetros. Sugerindo que talvez esse estrogênio possa ajudar nessa modulação, reduzindo a atresia e melhorando a qualidade ocitária. O próximo e último trabalho que o trabalho atual compara, é esse publicado em 2004, pela galera de São Paulo, pelo Serafini. Esse já tem um N um pouco maior, de 323. No entanto, o protocolo de estímulo dele é um pouco diferente dos demais. Ele usa, então, um FSH recombinante, do D2 ao D3, até dois folículos, alcançarem 13 milímetros, e aí, começa a diminuir o FSH recombinante e introduz o HCG. Nesse trabalho, ele é diminuído, o FSH recombinante. Ele não é suspenso. Nos outros dois, o FSH é suspenso e introduzido o HCG. Nesse é diminuído. Ou seja, ele é mantido a doses baixas de 75, junto com o HCG quase como um adjuvante e um antagonista. No grupo B, ele faz o FSH recombinante e um antagonista só. e no grupo C já é um pouquinho diferente porque ele faz bloqueio hipofisário na fase lute anterior e começa a estimular com o FSH recombinante e ele muda um pouquinho também a dosagem do FSH recombinante. Ele diminui se tiver poucos folículos crescendo e aumenta se tiver... Ele diminui se tiver muitos folículos crescendo e ele aumenta se tiver poucos folículos crescendo no D6 de estímulo. Eu estou falando de uma forma superficial, mas para mostrar um pouco do protocolo que cada um usou porque eles vão ser comparados. O trigger, então, foi semelhante aos demais, transferiu menos ou quatro... Menos do que quatro ou quatro embriões. Teve suporte de fase lútea e o que esse grupo chamou também a atenção é para a diminuição do custo, principalmente devido à diminuição do uso do FSH no grupo A, que diminuiu. Aqui, então, vem a tabela que o trabalho apresenta, mostrando a comparação da taxa de gravidez de todos esses quatro grupos, tanto o trabalho que eu estou apresentando como esses três que foram citados. Ele faz isso, o trabalho justifica fazer isso para aumentar o N para justificar o raciocínio. Então, a gente pode ver que, principalmente, a taxa de gravidez no atual trabalho foi por volta de 30%, semelhante aos demais estudos, como a gente pode ver acima. Então, aqui ele divide o grupo de HCG com o grupo de FSH, ele mostra o N que usou HCG e o N que usou FSH, taxa de gravidez e taxa de sucesso. Então, 30%. E ele, o trabalho através de dados, ele mostra que o NNT, ou seja, o número necessário para tratar e ter algum resultado, algum benefício, alguma alteração, é 13%, ou seja, é baixo, e ele percebe, principalmente, que através da análise da diminuição do custo, um aumento de taxa de gravidez que é 30% a mais, 10 gestações usadas com o FSH poderiam custear 18 gestações com o protocolo do HCG. Esse é o trabalho do DECLIR que eu estou apresentando. E abrangendo essa análise com os demais resultados, é muito semelhante, ou seja, 10 gestações do FSH poderiam representar 17 gestações com o protocolo do HCG. Eu pesquisei um pouquinho mais porque os protocolos, os trabalhos citados, eles são um pouco antigos. Então, eu tentei achar alguma coisa um pouco mais atual e encontrei essa revisão sistemática de 2013 da Cochrane, onde ela fez uma revisão, avaliou 1.235 trabalhos, dos quais apenas 5 puderam ser comparados por terem protocolos semelhantes, serem estudos controlados randomizados que usaram o FSH e substituíram por HCG em dose baixa no estímulo ovariano tardio, no estímulo policular tardio. Desses 5 trabalhos, 2 foram o do filicore e do bloquinho que foram os dois primeiros que eu apresentei e 3 foram outros que eles usaram. Em todos eles foram muito semelhantes o protocolo, então é bem comparativo. O que essa revisão da Cochrane pôde concluir é que não teve alteração em nascidos vivos no sentido de ser pior o protocolo com o HCG, ou seja, as taxas de gravidez foram semelhantes, não houve síndrome de hiperestímulo maior ou menor, no entanto ele cita que os trabalhos muitos não elaboraram tanto, não falaram tanto sobre o hiperestímulo, mas o que é interessante é que a taxa de gravidez clínica se mantém e ele fala que com certeza também a diminuição, o custo fica bem mais em conta mantendo a qualidade e a quantidade de gravidez. Esqueci de dizer só que nos três trabalhos, tanto no atual como no bloqueio e no filicório, não houve síndrome de hiperestímulo, mas no último que eu citei em todos os grupos tiveram alguma síndrome de hiperestímulo pequena, principalmente na que fez bloqueio hipofisário antes, que é o grupo C. A conclusão, portanto, do trabalho é que não houve sinal em nenhum dos trabalhos eles falam que tanto na dosagem de progesterona quanto na avaliação ultrassonográfica não houve sinal de luteinização precoce que esperavam que fosse referente associado à dosagem de LH, então como o HCG poderia ser esperado isso, não houve nenhum sinal de luteinização precoce, o custo reduzido dos protocolos com o uso de HCG são bem importantes, são bem consideráveis em todos eles, taxa de gravidez, qualidade ocitária em todos os trabalhos foram semelhantes, não tendo diferença entre os grupos que fizeram estímulo com o FSH e HCG, apesar do trabalho que eu mostrar aumentar 30% de gravidez, nos demais foram mais, também houve, mas a Cochrane fala que foi semelhante, então é um pouco fica aí, enfim, não é pior, mas talvez não seja melhor, mas pode ser que seja melhor. E em termos de tratamento, não sofreu, então, o tempo do tratamento não sofreu variação, então tanto o estímulo com o FSH como o HCG foi parecido, o tempo do estímulo e eu esqueci, assim, eu acho que uma crítica, alguma, mas uma das críticas que eu faço é que esse trabalho atual, comparo dois que foram muito semelhantes em termos de protocolo, mas esse último, que é o Serafine, ele é muito diferente, o grupo A que ele usa, na verdade, aqui, como considerando o grupo do HCG, ele manteve, na verdade, o uso do FSH, por mais que fosse baixo, e ele juntou os dois grupos, que é o B e o C, que foram protocolos diferentes, como grupos de FSH, mas ele somou como um N aqui, que deu um pouco mais de peso, mas, enfim, não alterou o resultado que é semelhante à revisão da Cochrane. Acho que é isso. Obrigada.